A melodia do piano divide os holofotes com o canto. Talentos que encantam o público e servem como experiência de palco para os alunos artistas. Toda sexta-feira o Bolshoi Brasil abre as portas para apresentações. Para a plateia é a mais pura expressão da arte. E para os alunos uma chance de mostrarem o que aprenderam em sala de aula. Durante uma visita a Joinville, o comentarista da RIC TV Record, Luiz Carlos Prates, conheceu a escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única fora da Rússia. Dos bastidores ao ateliê, onde são confeccionados os figurinos. Delicadas peças, costuradas com perfeição e que dão graça e glamour para os bailarinos no palco. Acompanhado da filha, ele também assistiu a um ensaio da Companhia Jovem de Balé. Conhecer do lado de fora não é conhecer. Quem entra nestas dependências do Bolshoi passa a viver uma realidade especial, em que encontramos jovens de todas as origens, mas com um projeto singular, o de crescer, o de ser. Porque a arte tem o poder de nos fazer ser. Toda a grandeza desta obra, toda esta significante presença do Bolshoi em Joinville, nos engrandece Santa Catarina, nos internece e nos faz motivados para estar sempre ao lado de uma instituição deste tipo. É preciso que Santa Catarina saiba mais do Bolshoi. Que o Brasil saiba mais deste Bolshoi singular que da Rússia veio para Joinville e Santa Catarina. Mas conversar com os jovens, conhecê-los, senti-los no entusiasmo, na motivação, naquele batimento cardíaco especial que só a arte nos produz, é uma vivência singular, especial e indispensável. O tour por dentro da escola que pai e filha fizeram pertence a um programa chamado Visitas Monitoradas, que abre as portas para o visitante e o convida a conhecer os desafios da dança de perto. Ele também estará funcionando durante o festival de dança. Os ingressos antecipados estão disponíveis no site do Bolshoi. Manter o padrão de qualidade de ensino no Brasil, longe da matriz, é um compromisso que a direção faz questão de manter. Perto dos bailarinos e da história espelhada em quadros e lembranças nas paredes, é possível sentir um pouco da adrenalina e delicadeza que move a dança. É como a realização de um sonho para toda menina que um dia quis ser bailarina. Eu acho que vem à memória tudo aquilo que a gente traz da infância, saio do Bolshoi, aliás, inicio passos dentro do Bolshoi, porque eu já estou com o uniforme do Bolshoi, pretendo assistir inúmeras apresentações e acho que precisamos de mais filosofia do Bolshoi no Brasil. Falei com bailarinos, falei com professores, a palavra disciplina, a palavra superação, é muito visível e bate muito forte nos corredores do Bolshoi. Eu acho que são palavras que o Brasil precisa para atingir a ordem e o progresso, disciplina, superação e arte. Há 18 anos a escola cumpre na prática a missão que tem, de formar artistas cidadãos. Hoje, 230 alunos de 22 estados brasileiros e de 3 países encontram no Bolshoi uma oportunidade para sonhar com um futuro bom. Foi o caso de Gabriela. Há 8 anos estudando no Bolshoi, hoje ela comemora o fato de ter trazido a mãe para perto, para Joinville. Ela é natural de Pernambuco e para realizar o sonho de ser bailarina profissional, abriu mão do conforto de casa. Para o futuro, há espaço para mais sonhos. O Bolshoi é uma escola muito importante, com uma marca muito importante para a gente. A gente como aluna, a gente é totalmente grato pelas oportunidades que a gente tem aqui. E eu estou aqui há muito tempo, curso de formação de 8 anos. E mudou totalmente a minha vida, esses ensinamentos eu vou levar para sempre. Agora eu vou estar me formando, e não só como bailarina, como cidadã também. E uma profissional que eu vou lembrar sempre da trajetória aqui na escola. E uma profissional que eu vou lembrar sempre da trajetória aqui na escola.